E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma partida rankeada aqui no canal, galera, hoje o jogo vai ser contra a Elite, o meu time aí falou que tem Elite lá, então vamos lá galera, águia fake, beleza, os caras acham que é fake, vamos nessa rapaziada, vamos tentar fazer uma bela partida no vídeo de hoje, não esquece de deixar o muito like, que é muito importante o like de vocês, e vamos simbora. Olha só, a gente pega um HS aqui, ai, vamos ter que fugir da HE agora, beleza, caraca velho, os caras sabem dominar aqui o bom bem velho, saímos com vida ainda, ah que não morre, dê assistência, beleza, meu time pegou os caras já, beleza, toma um, ai, beleza, toma na cara, GG, Finalizamos os dois últimos, que foi bem importante essa skill pra gente ficar um pouco melhor na partida, e o cara já deu uma risada ali, e nice galera, 1x0 pra nós, é o que importa, a partida de hoje eu acho que vai ser de alto nível, a Flash eu ia pegar 2 na faca, eu não comprei nem Flash eu acho, por HE e Smoke, vamos nessa rapaziada, temos nosso colete, já não podemos morrer nesse round, então a gente vai fazer um B agora, tem players lá, Elite, pelo que me falaram aqui no chat, Se não for hacker dá pra trocar de boa, ah, eu peguei um, mas eu morri por cada casinha galera, eu abri demais velho, mas beleza, o cara pegou a M4 de novo, é, meu time é forte hein galera, eu acho que a gente caiu com um time bem bom hoje, posso estar queimando minha língua em falar isso, Mas eu acho que o time joga bem velho, esse cara não tem medo, ele sabe fazer o utilitário, precisava de isso tudo velho, vamos nessa, eu escutei que tem um cara aqui junto com ele, ah, ele fez barulho, beleza, linda, 3v1, e o último tá pro rato, E deixaram ele menos 58, eu acho que é 2x0 aqui pra nós, eu vou ter que forçar uma 12 aí no outro round, e fazer um palácio, porque a palácio aí de 12 é bem melhor do que em 4x1 no palácio, beleza, o cara deixou 58, ficou fácil, caraca, tem um Vex aqui matando 4 galera, Eu acho que o time foi um time bom que a gente caiu hoje, vamos esperar pra que continue assim, vamos do SM1014, deu até pra fazer uma HE, nice, é só a gente não morrer galera, a gente não pode morrer nesse round pra gente ter aí colete, capacete e puxar uma arma aí, uma M4, a partida tá a favor nossa hoje hein, eu sempre dou essa olhada ali, Beleza, ele joga no, é 12 eu achei, olha lá, ele tá cravado hein galera, não abre ali não mano, beleza, é bom, tem cara na casinha, eu acho que esse cara tava com arma, vamos tentar pegar essa arma, a Val, Beleza, GG, descolou uma arma até que bom, a Val, é uma arma aí subestimada eu acho, mas muita gente tá usando e eu curto bastante, vamos nessa, vamos de Valzinha agora, full colete, full utilitária, tamo bem hein, a gente só tem que passar o Vex, tem rico no TR, aquela trezura, os caras é tudo rico né mano, Esse hack aí de 30 reais Complicado se passar pra lá, mano Nossa, vocês viram? Ah, podia ter levado Beleza, a gente pegou um pelo menos Se for você Tão falando que o Strong é A em bote Só que ele tá matando normal, já olha o perfil E ainda bem que a gente pegou um, senão a gente ia ficar ali, como Morrer de Vard Eu sabia que o Palácio ia me prejudicar Então eu vou ter que ser mais esperto, mas meu time passou o carro, vamos aproveitar e dar uma olhada no Strong Aproveitar que já é 4x0 pra nós Ahn, sim, a conta dele é estranha, 70 DHS, não sei não galera Não vou botar minha mão no fogo por ele, pode ser que seja Tem informação aqui Ah, ele, não, ele não tem o A em bote não Pnei, que legal Mas o cara tá menos 90, velho Eu acho que foi direto pra B O Vex vai pegar ele aqui agora Tá estranho hein galera, tá estranho Ele subiu pra lá 100% Pode ser que seja A ainda, tá bem meado o Strong Só que o outro cara também tomou muito tiro do Strong, deve estar menos 80 por aí Ou ele guardou Caraca, o cara é muito maluco, velho O cara guardou a arma 2V1 O cara é muito arregão, né mano Tem que tentar, velho, tem que tentar Não pode ter medo de jogar Mas beleza O cara quis guardar a opção dele E agora eu vou marcar uma Uma fonte aí pra nós Eu não posso abrir pro Palácio Senão eu vou tomar Palácio de novo Então eu acho que eu vou vir aqui pelo P2 Eu só não posso dar a cara pro Palácio Beleza Consegui uma kill ali, boa Agora o Palácio não sobe Eu vi como é as coisas, mano Meu time passou o carro na B Caraca, o meu time joga, hein, velho Meu time tá pra brincadeira não, galera Caímos com um time bem forte Tamo uma kill abaixo do Strong Vamos nessa, galera Talvez seja rank fácil hoje Eu tô gravando uma partida por dia E tô jogando a única partida Que eu gravo, mano Tô esperando sair a atualização aí Então eu não vou puxar outra Porque tá muito fácil Ah, eu escorreguei na casca de banana, mano Beleza Esse cara, ele pode tentar abrir aqui Vou isolar o túnel Pegar o C4 O cara da B pode ter vindo aqui 50 varandas Será que é o cara da varanda? Tem grande chance de ele vir por aqui, então Beleza A gente não fez uma kill, mano Tá difícil pegar kill nesse time Eu acho que eu vou ir pela B Não sei, pode ser que seja a B A gente consegue descolar umas duas kills Um triple kill ali Seria good Meu objetivo é ficar top frag, galera Tamo jogando ali contra o crãzinho da Aizen E o Elite de lá tá passando vergonha, né, velho Eu posso estar jogando com o Elite Mas as Bancs sempre é de prata, hein, velho Essa Banc não cega ninguém, mano Tá, vamos avançar Nossa Ah, ele tava aqui, mano O cara tava no shift Beleza, só sobrou dois Pegaram ele já E tinha mais um ainda na casinha, hein, velho Que isso, tinha meio Os caras tão jogando na tática Doença extrema Tá difícil encontrar os caras Eles tão jogando escondido, né, mano Essa rank aqui tá mais parecendo Com um esconde-esconde Do que numa partida mesmo Tá muito fácil Se a gente tá avançando Só que os caras ficam mocar Nesse cantinho, mano Aí, ó Agora pra achar o terceiro ali O último Só pra ficar assim Mas o cara tá nem aí, velho O cara desaparece no mapa Não sei se ninguém olhou a base Ele pode estar até parado na base Escondido Aí, ó Falei Eu falei que esses caras Tão com alguma certa doença, mano Não é possível, velho 7x0 Tá muito easy E tá equilibrado, hein Ninguém tá se destacando Tamo jogando bem Vamos pegar uma M4x1 Vamos fazer um palácio agora Eu preciso voltar A fazer uma skill, velho Eu também tô jogando mal O cara falou que tá jogando mal Também Quanto aí a atualização Vou focar um pouco mais Dá uma olhada a ratos, hein Pode ser que tenha maluco aqui, ó Do jeito que esses caras Tão jogando até medo, velho Cara, tem base TR Eu tô escutando base TR, velho Olha lá, ó O cara tava se matando no fogo, velho Olha esse time meu Tá de sacanagem, velho Os caras são os piores do mundo, velho Beleza, galera Esse arranque aqui não deu muita graça Eu acho que vai mais uma semana aí Pra sair a atualização do game Novidades que vai ter no standoff Vai ser o Epic, dia 20 Vocês não podem perder Vai ter aí time grande Como Corinthians, A7 Eu tô louco pra ver a Invence, galera A Invence pra estar com um time bem forte Então os favoritos Acho que é A7 pra ganhar Segundo favorito Eu acho que é o Cara, é difícil escolher entre Corinthians e Invence, hein, mano Ah, é por ser o Corinthians Que é time grande Vocês já viram a line da Invence? Como é que tá, mano? Eu tô... Não sei quem que é o segundo favorito Na minha opinião, mano Bem difícil saber Eu não tô pegando mais nem kill Virou um podcast Essa arranque aqui Caraca, velho Tem até uma aranha Mordendo a minha perna Uma aranha Mordendo a terceira perna Virar uma aranha, velho Então eu acho que em primeiro A7 Segundo ali Pode estar com uma line mais forte A Invence E aí o terceiro O Corinthians favorito Eu tô louco pra ver Pode ser que eu esteja falando Beceira Mas A line do Corinthians Eu acho que tá pra segundo Ou terceiro colocado, hein, velho Tem o Sagaz Que joga muito O Henry E o resto Eu esqueci, mano Vamos nessa, galera Talvez o último ponto aí Pra gente sair vitoriosos Essa partida não deu muita graça não Mas Talvez a de amanhã Esteja um pouco mais emocionante Tentar postar 6h30 agora Tá muito frio pra gravar de manhã Na minha cidade Meu dedo fica congelado Geralmente eu gravava de manhã E postava o meio-dia Mas agora eu tô fazendo ao contrário Eu durmo até meio-dia nesse frio, velho Acordo já no calor Entendeu, mano Ah, mano Vamos pegar uma killzinha aí, velho Pra voltar a matar pelo menos um O outro deve estar à costa Nice Vamos terminar aí com 8 kills Provavelmente A gente não conseguiu pegar o último Ah, ele tá aí em cima Ó, queimando no fogo Ele tá ali, ó Beleza GG Ah, não O cara do time se matou, mano Ué Ah, não Era o cara que tava aqui e se matou, velho Beleza, galera Contra a Elite Fizemos 8 barra 3 A partida foi bem fácil hoje Contra aí, talvez, profissional Não sei se esse time da Ryzen Joga profissionalmente Mas é isso Conseguimos tirar 28 pontos E é isso Até o próximo vídeo Tamo junto, valeu Falou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau